Oi, belas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa calça flare, que está super em alta, né? Então eu peguei uma calça skinner normal, que eu tinha bem velha em casa, até é baixo costa, eu não gosto muito. Então eu não usava mais, eu resolvi customizar e eu fiz assim com outra cor, achei muito legal. Peguei um jeans que eu já tinha aqui em casa também, um pedaço de jeans, e ficou igualzinho os dois lados. Eu adorei o resultado, então se você quer aprender como fazer essa calça, venha assistir o passo a passo comigo. A primeira coisa, você vai pegar a sua calça, daí você vai pegar ou uma tesoura, ou um abridor de casinhas de botão, pra você poder abrir essa parte aqui da calça, o lado da perna que fica para fora, não o entreperna, tá? Então é o lado de fora aqui, tá vendo? Daí a gente vai abrir essa costura, daí vocês vão medir aí, abaixo do joelho vocês pegam e abram, tá? Então é bom você marcar, vestir a calça no seu corpo e marcar. Eu já fiz aqui de um lado, ó, pra mim ter uma noção se ia dar certo ou não, né? Antes de estar fazendo o vídeo pra vocês. Daí a minha já ficou assim, olha que legal. Então eu vou medir por esse lado, eu vou medir no outro lado aí pra fazer a calça. Mas eu medi esse lado aqui no meu corpo antes de estar abrindo, ok? Você também vai precisar de jeans velho. Esse daqui é de uma jardineira que eu tenho bem antiga, eu adorei esse jeans assim, bem velho assim, né? E daí eu vou usar ele pra poder pôr na lateral, ok? Então primeiro vamos abrir do lado. Eu vou abrir e já volto pra mostrar pra vocês. Depois, ó, a lateral da calça depois de aberta vai ficar assim. E eu abri a barra aqui também, porque essa barra da minha calça já tava assim, é um tamanho pra calça justa mesmo. A calça flare geralmente é um pouquinho comprida, né, a barra. Então daí essa barra eu vou fazer assim, ó, tá aberto aqui. Eu só vou dar uma viradinha e já vou passar a costura aqui, né? Pelo menos vai ter um dedinho a mais, um centímetro a mais. Com a lateral da calça aberta, a gente vai pegar o nosso tecido, tá? Vamos dobrar ele ao meio, um pedacinho do seu tecido, ó. Aqui, eu vou pegar essa parte que tá maior, ó. Daí eu dobro ao meio, ó, vai ficar assim, certo? Daí eu vou posicionar aqui, ó, na onde começa a minha abertura e até o fim dela. Então eu ponho aqui, vou passar um risquinho que começa aqui, ó, e finaliza, e finaliza aqui, certo? Porque eu abri a minha barra, então finalizou aqui. Agora o que a gente faz? A gente vai traçar um triângulo. Não precisa ser nada certinho, tá? Então daí só você risca, formando um triângulo, e aí você corta, que já vai ficar na medida certinho, e já vai ficar assim, ó. Aí você já vai ter um triângulo assim. Deixa eu levantar a câmera pra vocês verem. Daí esse triângulo é do tamanho da calça, ó. Começa lá e até o final. Aqui não tem problema passar, porque a gente vai virar pra fazer a barra. Quando vocês fizerem um do triângulo, você já mede, já faça o outro pros dois ficarem do tamanho certinho, tá? Então aqui eu já até cortei, porque eu já tinha feito a outra perna, e daí essa daqui é do tamanho da outra perna, tá? Então façam, corte os dois juntos. Daí agora é muito simples, a gente vai virar a nossa calça. Então eu vou virar e já volto com vocês. Ó, pessoal, desculpa aí se vocês não estão dando pra ver direito. Não tô conseguindo achar uma posição pra deixar a câmera pra mostrar certinho pra vocês, tá? Então, ó, daí agora é bem simples. Na abertura aqui, você vai encaixar esse triângulo. Então eu vou pegar uns alfinetes e vou marcar aqui, ó, nessa marcação mesmo da costura, eu coloco o meu alfinete. Nem precisa ser muito, é só pra você ter uma base da onde você vai costurar. Já está encaixadinho. Daí, pra vocês costurarem e ficarem bem certinho, vocês costuram nessa mesma marcação aqui, que já tava a costura antiga. Então você passa a costura em cima dessa marcação, ó, que do outro lado já tá os furinhos da costura. Então daí vocês vão passar. Se você for passar na máquina, você passa bem em cima dessa costura, que vai ficar perfeito sua calça. Se for costurar na mão, também é a mesma maneira. Como já vou estar na máquina, já vou aproveitar pra fazer a minha barra. Então a minha barra, como eu já disse, eu só vou dobrar aqui uma vez. Depois que já tiver unido aqui, fica mais fácil de você dobrar também. Depois você corta o excesso desse jeans de trás aqui, ó. E daí você passa uma costura reta em tudo, até terminar a barra da sua calça, ok? Então já vou fazer isso, já venho pra mostrar pra vocês. E a perna da nossa calça está finalizada. Olha que lindo que fica. Eu achei legal fazer esse detalhe de outra cor. Ó. A barra. Tá vendo? Só passei uma costura reta normal. Bom, Belas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe pra deixar o seu like aí embaixo pra mim. E não se esqueça de se inscrever no canal pra me animar, pra poder estar postando mais vídeos pra vocês. Também já peço desculpa de essas semanas atrás que eu demorei pra postar. Mas é isso aí, tá muito corrido. Então assim que der, eu vou postando os vídeos pra vocês, ok? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Belas! E hoje nós vamos testar essa tinta aqui, ó. Que é da Beauty Color, que é da linha Sete Vermelhos Infalíveis. Então vamos ver qual vai ser o resultado dela no meu cabelo. E também vou mostrar a tinta aqui, ó. Agora eu vou postar.